O suspeito é que eles tenham participado no mínimo de 20 roubos de cargas ali na região do Triângulo Mineiro, o sul de Goiás. A operação chamada Viajantes funcionava o seguinte, Silvia, a empresa honesta, trabalhando lá, suando para conquistar o espaço do mercado, contratava um caminhoneiro, uma pessoa para trabalhar. Daí ele ia fazer o transporte. No meio do caminho, esse cara dizia que a carga tinha sido roubada. Então ele procurava a polícia, lá choramingando, falando, ah, quatro homens chegaram em mim. Cada dia contava uma história diferente, né? E a polícia, então, teve que suspeitar dessa vítima. E, na verdade, a vítima era o verdadeiro ladrão. Mas teve que ter uma operação montada estrategicamente para resolver, para elucidar e prender quatro empresários que viviam uma vida de luxo em cima da desgraça alheia. Vamos falar aqui com esses três representantes das polícias. Foi uma parceria, Silvia, entre a Polícia Civil do Estado de Goiás, a Polícia Civil de Minas Gerais e também a Polícia Rodoviária Federal. Vamos começar aqui pelo goiano, o delegado Alexandre Bruno. Bom dia para o senhor. Aqui em Goiás foram três presos, né? Bom dia, Silvia. Bom dia a todos que nos assistem. Aqui em Goiás foram presos três pessoas, de cinco que foram pleiteadas prisões preventivas. Conseguimos, então, nessas prisões também, apreender arma e munições de uso restrito. Essa organização criminosa, como você bem disse, bem estruturada, ela agia no centro-sul de Goiás e no Triângulo Mineiro. Por isso, a ação conjunta entre a Polícia Civil de Goiás, a Polícia Civil de Minas Gerais e a Polícia Rodoviária Federal. Conseguimos pontuar e identificar mais de uma dezena, aproximando de 20 ocorrências relacionadas à subtração de carga. Na verdade, não era roubo, era um estelionato em que esses motoristas bem engendrados, orientados por empresários, desviavam essas cargas de Minas para Goiás e de Goiás para Minas e comercializavam essas cargas aí bem abaixo do valor de mercado. Vamos falar agora com o Marcelo Marcelino, que é da Polícia Civil de Minas Gerais. Gente, já higienizamos a mão deles com álcool em gel, microfone também. Boa tarde para o senhor, bem-vindo a Goiás. Muito bom ver essa parceria entre os estados, nós que somos irmãozinhos, né, Goiás e Minas. Como é que foi o trabalho de vocês? Conta para a gente. Essa parceria é muito importante e eles não contavam que nós tínhamos essa parceria. Eles cometeram um crime aqui em Goiás e em Minas. E aí, logo que nós fomos informados do roubo, foi uma das pessoas presas e identificados os demais, que são empresários aqui da região e com o apoio da Polícia Civil de Goiás e da PRF. Hoje nós demos cumprimento aos devidos mandatos. Inspetor, eles viviam uma vida de luxo, né? Sim, no levantamento aí com relação às pessoas, podemos ver pela qualidade de vida, carro e condomínios de luxo fechados, né, a vida deles era muito boa. Ali na divisa Goiás e Minas tem essa falsa ilusão de que vai conseguir esconder no estado alheio. Mas vocês estão de olho nisso também. Na verdade, eles tentam fazer esse tipo de ação longe aonde moram, justamente para depois eles ficarem na tranquilidade nas suas residências. Mas aí, essa integração nossa aí acabou com isso. Muito obrigada, inspetor. Vamos falar aqui com o Regis, da Polícia Rodoviária Federal. Pode passar o microfone para ele? Como eu disse agora há pouco, está tudo higienizado, viu, gente? Regis, a parceria da Polícia Rodoviária Federal é fundamental, né? Porque as rodovias de Goiás e do Brasil, esse tipo de crime está cada vez mais comum. Isso. Não só é fundamental, por isso que nós temos a parceria aqui com a DECAR da Polícia Civil de Goiás já há muito tempo. E para evitar, como o inspetor se finalizou, eles acharem que vão cometer um crime em outro estado e vão ficar impunes. Assim que a gente tem a informação, a gente já repassa para a Polícia Civil, que já começa a tomar as medidas investigativas que o caso necessita. Então, quanto mais rápido, mais difícil eles conseguirem ludibriar a polícia. Por isso que é essa importância. Como que vocês trabalham com essa matemática de entender que a vítima nem sempre é a vítima? Os nossos policiais já têm bastante expertise. A Polícia Civil também está muito inteirada desse assunto, da forma que eles agem. E a gente, com essa troca de informação, a gente não pode revelar aqui tudo, né? Como que a gente faz. Mas a gente já está bem atento e fica o conselho. O motorista que acha que vai lograr isso, fazendo esse tipo de atividade, tem que ficar bastante atento. Porque nós estamos de olho aberto. De olho aberto.